O prefeito Maurício Ferreira participou da entrega de sete novas viaturas, caminhonetes S10 ao Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o CR15. Participaram da entrega das novas viaturas o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Assis, do CR15, Tenente Coronel James, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Membros dos Consegues, Delegados, Secretários Municipais, Militares e Representantes da Sociedade Organizada. O ato aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 6, em frente ao 22º Batalhão da PM de Peixoto de Zevedo. Excelente reforço, sete novas viaturas, S10, caminhonetes, além de atender, dar um impacto na região urbana, a importância é muito grande para atender também as comunidades, a zona rural, nós temos uma malha extensa de vias rurais, vai impactar muito, vai fortalecer a segurança e vai melhorar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade de trabalho para os policiais militares. A região de Peixoto de Zevedo é uma região que tem uma importância estratégica muito grande e com certeza estará sendo contemplada agora e nós estaremos trabalhando no sentido de melhorar ainda mais as condições dos nossos policiais para que eles possam propiciar e possam prestar uma segurança pública digna a cada cidadão mato-grossense na região. Com certeza, quem ganha com isso é a população, é a cidade para onde vai essas viaturas e fico feliz porque o governo está tratando a segurança pública com muita prioridade, então parabéns a todos. Um momento de agradecimento e reconhecimento aqui, no momento que a gente recebe a visita do comandante-geral, o coronel Assis e também aqui já agradecer o trabalho do tenente-coronel James, que está há poucos dias no nosso município e que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho e lembrar sempre que a segurança, ela realmente é uma responsabilidade, é um compromisso não só da polícia militar, mas também como da polícia civil, da sociedade organizada, consegue, de cada cidadão, eu acho que é unir forças e agora com essa estrutura que nós recebemos, com essas viaturas, sem dúvida que os índices que nós temos aí, cada vez mais a tendência é que melhore e nós, enquanto executivo, estamos juntos nessa batalha para uma segurança pública de mais qualidade. Uma das novas viaturas foi destinada a atender o destacamento da polícia militar do Distrito de União do Norte. Vai viabilizar o serviço, devido às estradas de terra e uma caminhonete alta, traçada, vai ser muito importante para a segurança local. Obrigado.